Oi pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com você mais uma vez, eu e a Matilde. Estamos aqui pra poder fazer pra vocês uma peça maravilhosa que eu gosto muito, que é essa aqui. Dá licença Matilde, deixa o pessoal ver a pele. Então, vamos lá então, começar ele hoje. Vou mostrar pra vocês quais são os materiais que nós iremos precisar. Mas antes eu quero te convidar pra você se inscrever no nosso canal, apertar no sininho aí embaixo pra você estar sempre recebendo as nossas notificações. E também nos seguir no Instagram, né gente? Porque lá no Instagram a gente posta novidade todos os dias, a gente faz stories. Então, nos acompanha lá, porque todo vídeo que a gente posta, a gente anuncia lá. Então, se você não receber notificações de cá, eu tenho certeza que de lá você vai visualizar. Mas pra não correr o risco, você se leva aqui, siga lá e aí você vai ficar por dentro de tudo. Bora lá fazer o nosso vídeo de hoje? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né gente? Apresentar o que a gente vai precisar pra fazer, né? Então, pro vídeo de hoje você vai precisar apenas, gente, olha isso. É três coisinhas. Você vai precisar da rendinha, do cotton e do viés. Esse viés que eu utilizei aqui, gente, é um viés de 25mm. Gente, maravilhoso trabalhar com ele. E a vantagem é que lá na Sonata Rendas tem esse viés em várias cores. Tem lugares que você acha esse viés, mas em algumas coreszinhas só, básicas, né? Lá tem terra, tem tame, tem etéreo, vá, romance, uma variedade de cor imensa. Quanto à loja de Sonata Rendas, a gente sempre deixa o número na descrição aí abaixo do vídeo, tá? Lá também você encontra a modelagem. Então, é só você pegar o contato deles aí, né? Que você vai estar adquirindo os materiais pra fazer o vídeo juntamente comigo, gente. Então, bora lá começar o vídeo de hoje? Vem comigo! Gente, então vamos lá pro nosso primeiro passo. Essa calcinha é muito fácil, diferente dela é que ela é dupla, tá vendo? Ela é fio duplo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Ó, nós vamos aqui overlocar, tá? De um lado e overlocar do outro lado aqui também, lá na nossa overlock. Bom, e essa parte do forrinho aqui, nós vamos colocar, né, direito sobre o direito e direito sobre o avesso e nós vamos overlocar aqui também. Então, o primeiro passo é ela no overlock. Vamos overlocar aqui e vamos overlocar essa lateral. Pessoal, vamos lá então, né? Aqui nós vamos colocar, né, direito com direito, ok? E então, nós vamos então overlocar aqui, certo? E vai do outro lado fazendo o mesmo procedimento, ok? Tá vendo? Essa parte ficou pronta. Agora, nós vamos nessa outra aqui que eu falei pra vocês, viu? Que é overlocar aqui, certo? O nosso fundinho. Agora que nós overlocamos, pode filmar aqui. Agora que nós overlocamos, gente, essa parte aqui, essa parte aqui, nós vamos passar um viés, tá? Vamos passar um viés aqui e aqui, antes de juntar com as costas, ok? Pessoal, vamos lá então, ó. Aqui eu tô utilizando o aparelho de viés de 25 milímetros e também o viés de 25, tá? A minha galoneira aqui, gente, ela é aberta. Mas lá na loja tem esse aparelho tanto pra galoneira aberta quanto pra fechada. Se sua galoneira é fechada, você vai comprar o aparelho pra galoneira fechada. Aí você vai falar que você quer o de 25 milímetros, que é pra passar esse elástico que tem 25 milímetros. Se você for fazer pra calcinha usando o viés de 16 milímetros, você vai comprar o aparelho menor, ok? E se você não tem galoneira, gente, você pode comprar o aparelho do mesmo jeito pra galoneira fechada e colocar ele na sua máquina que faz zigue-zague, tá, gente? Ou três pontinhos. Então, é isso aí, gente. Nós já preparamos a parte da frente. Agora, nós vamos preparar, juntar a parte da frente com as partes das costas, ok? Pessoal, vamos lá então, né? Já passei o viés aqui já, né? Agora, o que você vai fazer? Nós vamos vir aqui, virar isso aqui no meio, que a costura tem que tá no meio, tá bom? E aí, nós vamos enfiar aqui dentro a nossa calcinha, tá bom? Isso. Enfia aqui até pegar aqui em cima. E lembrando que essa costura tem que ficar no meio, tá? E agora, a gente vai vir aqui na máquina pra gente poder tá costurando. Isso. Agora, você põe aqui assim e vem e costura. Assim. Muito bem. Isso aí, tá vendo? Porque é que é agora a hora que a gente virar. Não vou virar ainda, tá? Porque eu vou passar uma costura segurando aqui, viu? Lá na nossa máquina reta. Depois eu viro. Então, pessoal. Agora que eu já, né? Coloquei os pontinhos ali. Nós podemos desvirar. Olha isso, gente. Que sensacional. O que é que nós vamos fazer agora? Você vai vir aqui. Nós vamos overlocar aqui, tá? Em cima. A calcinha. Vamos lá. Aí, ó. Isso aí, tá vendo? O que é que nós vamos fazer agora, gente? Prender, colocar agora essa rendinha aqui, né? Essa rendinha aqui nós vamos colocar. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é overlocar essa rendinha nessa lateral aqui, né? Pra gente poder pregar ela depois lá na zigue-zague ou na galoneira. Exatamente isso, gente. Olha aqui. Prontinho. Agora nós vamos fazer as demarcações pra gente poder costurar essa rendinha lá na máquina galoneira ou pode ser o zigue-zague também, viu, gente? Pessoal, esse passo aqui, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer aqui na mesa, porque é o seguinte, é uma calcinha simples de fazer, né? Mas você não pode fazer ela cheia de defeitos e toda torta, né, gente? Então, o que que eu faço, ó? A gente sabe que aqui na costura é um ponto. Aí você vai dobrar e nós vamos marcar o outro ponto, tá? Isso. Eu venho aqui com o... Com o... Beleza. Então, eu quero que a minha costura vai ficar pra trás, eu quero que ela fique pra trás, tá? Então, a gente sabe que aqui é as costas, o meio das costas e aqui a gente marcou que é o meio da frente. Agora, você tem que medir aqui muito certo pra um lado não ficar menor do que o outro, né? Como que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, vai dobrar e nós vamos achar o meio da calcinha da frente. Só dá um piquezinho aqui. E o meio da calcinha das costas, a gente já tem aqui que é a costura, né? Então, você vem aqui, nós vamos colocar meio com meio, tá? Você vem aqui, alfineta, o meio aqui com o meio. Aí eu já vou colocar uns alfinetes aqui pra segurar aqui, fica mais fácil a hora que a gente for passar. Tá vendo? Isso. Vem aqui e coloca aqui também. Isso. Aí já demarcamos aqui a frente. Agora vamos demarcar as costas. Vai faltar um alfinete, mas depois eu pego lá. Então, a gente sabe que vai ser costura com costura, ok? Então, vai ficar certinho a nossa calcinha, de um lado e de outro. A gente sabe que vai sobrar o mesmo tanto de cá com aqui. E agora nós vamos, então, lá na nossa galoneira, ou igual eu falei com vocês, pode ser zigue-zague também, e passar uma costura aqui, tá? E depois aqui somente. Você não vai contornar a costura toda na calcinha não, tá? É somente na parte pra prender o tecido, tá bom? Vamos lá? Gente, vamos lá, então, né? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Aquilo que eu falei pra vocês. Vamos bater um zigue-zague aqui. Deixa eu só preparar aqui ele. Tá bom? Vou colocar ele aqui no dois. Esse aqui, gente, eu tô fazendo aqui pra vocês na minha máquina industrial zigue-zague, tá? Mas é, se você tem uma máquina aí domestiquinha que faz o ponto zigue-zague, é a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui eu começo, dou um retrocesso e vou fazendo aqui até no final, tá? Isso, vem aqui, tiro o alfinete e continuo, tá? Vem, tiro o alfinete e continuo. Quando chegar aqui no final do tecido, aí você vem, vai, faz um zigue-zague e volta, ok? Um retrocesso, quero dizer, né? Isso. Muito bem. Ó, fizemos, tá vendo? Passamos aqui na frente, certinho? E agora, o que você vai fazer? Do outro lado, o mesmo processo. Gente, olha que espetáculo ficou nessa peça, gente. Gente, fio duplo, olha isso aqui. Essa calcinha aqui eu gosto muito de vestir elas, inclusive tô com uma nesse modelinho no corpo. E a rendinha também é sensacional, né, gente? Apaixonei com esse modelinho de renda. Então, é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se precisar e quiser adquirir os nossos materiais, é só entrar em contato com o WhatsApp de vendas online, que a gente sempre deixa abaixo na descrição do vídeo. Lembrando que aqui eu utilizei foi o viés largo, a rendinha, os aviamentos. Então, essa etiqueta de metal também você encontra na Sonata, porque dá um charme a mais a sua peça, né, gente? Então, é só você entrar em contato e já correr pra adquirir também a modelagem, viu, gente? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.